Esse é o Ancapso, e nós vamos falar da estratégia da PF. A PF tem uma estratégia, cara, olha que bacana. A estratégia é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir a prisão a Alexandre de Moraes. Olha que estratégia bacana, né? Quem diria que a Polícia Federal tem uma estratégia política, em última análise, né? Vamos entender esse assunto. Você lembra dessa época em que você ter ingerência política na PF era considerado um negócio gravíssimo, que não que podia trocar, tiveram que trocar na mar. O STF determinou a troca na marra do chefe da Polícia Federal porque acusou de ingerência política, né? Você lembra dessa época que ingerência política era proibida? Agora mais, agora a PF virou um órgão político, virou uma polícia de Estado para defender o governo Lula. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas infelizmente eu estou sem o meu sistema aqui. Eu não tenho o nome do pessoal que sugeriu a notícia, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa curiosa. A jornalista da Globo, a Malu Gaspar, que como todos os jornalistas da Globo são ultimamente porta-vozes do governo Lula, virou basicamente um sistema de relações públicas do governo Lula, ela divulgou que a estratégia da Polícia Federal é deixar Bolsonaro sangrar até que a prisão seja pedida. A Polícia Federal ainda não pediu a prisão do Bolsonaro. Por que ela não pediu prisão? Porque não tem evidência nenhuma, na verdade. A verdade é essa, né? O que eles estão falando aqui? Eles estão colocando a coisa como se fosse uma estratégia política, que a Polícia Federal está fazendo isso de forma a piorar a situação política do Bolsonaro, deixar ele sangrar para então pedir a prisão dele para Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está doido para prender Bolsonaro, então muito provavelmente vai aceitar esse pedido de prisão. E como eu falei para vocês, desde a última estratégia dos petistas de vir com esse negócio das joias, de novo requentar esse caso, e agora com questão do Mauro Cid, não sei o que é lá, e o Delgatti, coisa e tal. Qual é o problema que está havendo aqui? Eu já expliquei para vocês qual é o problema que está havendo aqui. O problema é que a esquerda achou que o fenômeno Bolsonaro era fácil de ser vencido. Ah, o Bolsonaro só está forte porque ele é o presidente. Vamos tirar o Bolsonaro da presidência. Foi a primeira coisa que eles fizeram. A elite aristocrática brasileira, a elite aristocrática socialista brasileira, temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Convencer o STF a desfazer toda a ação contra o Lula, botar o Lula lá à força na presidência, sabe-se lá como que o Lula foi colocado na presidência. E daí não resolveu. O apoio a Bolsonaro continua muito forte, as pessoas continuam acreditando em Bolsonaro, o Congresso continua não querendo votar com o governo Lula. Como é que pode? Bolsonaro não tem mais poder nenhum. Como é que continua o pessoal acreditando no Bolsonaro? Aí beleza, o que fizeram? Tornaram o Bolsonaro inelegível. Jogada nível Venezuela e Nicarágua de ditadura socialista. Tornar o principal candidato opositor inelegível para as eleições. Mas beleza, tornaram o Bolsonaro inelegível. Pronto, agora ele não vai ser mais eleito. Não tem mais por que vocês apoiarem o Bolsonaro. Podem voltar a apoiar o Lula agora. Vamos lá todo mundo apoiar o Lula, porque o Bolsonaro está inelegível. O que aconteceu? O óbvio. É lógico que não. Esse pessoal continua achando que esse movimento da direita brasileira é Bolsonaro que criou essa direita brasileira, quando não é. O Bolsonaro é o cara que o pessoal identificou na direita como a pessoa mais próxima das ideias e dos valores dele. Perfeito esse match, não. Mas é a pessoa que está mais próxima. O movimento é muito mais estrutural, é muito mais das pessoas em si do que do Bolsonaro. Eles podem prender o Bolsonaro? Ah, vão prender o Bolsonaro. Eu não duvido nada que vão acabar prendendo o Bolsonaro, né? Porque é a mesma coisa que está acontecendo com o Trump lá nos Estados Unidos. Eles tentam bater no Trump, bater no Trump, bater no Trump. não sei quantos inquéritos, coisas claramente forjadas, claramente sem sentido, mas para tornar o cara inelegível, para ele não poder participar da eleição, não poder ganhar a eleição. O desespero do pessoal contra isso. E eles não percebem o seguinte, que essas pessoas não são o problema. Essas pessoas são apenas a cara, a face que está apresentada para eles. O movimento em si é muito maior. Eu não tenho dúvida nenhuma que o próximo passo deles é a prisão do Bolsonaro, né? Se não for coisa mais drástica ainda. O que eles vão perceber é que, no final das contas, mesmo com tudo isso, nada vai adiantar, né? Olha só, eles dizem aqui que, segundo a reportagem, a prisão só deve ser pedida depois da saída do Augusto Aras da PGR. Apesar de que o Augusto Aras, a essa altura, nem sei se ele faria alguma coisa para segurar Bolsonaro, deixaria aí do mesmo jeito, né? Aí ele fala que, o que tudo indica, Bolsonaro continuar sofrendo terror psicológico, vendo seu entorno ser preso até chegar à sua vez. Repara que o pessoal da reportagem mal foca no ponto, porque o ponto não importa. A gente já viu que esse negócio das joias era uma coisa que não tem lógica nenhuma. Havia uma portaria que dizia que as joias eram personalíssimas, eram do Bolsonaro mesmo. Ele achou que era dele, que podia vender. Ok, vendeu e beleza. No momento que o TCU falou assim, não, não é não, porque é personalíssimo, não pode, tem que voltar tudo para o cofre da presidência da república. No momento que falaram isso, ele devolveu tudo. Pronto, até o relógio que tinha, que chegou a ser vendido, ele comprou de volta e devolveu o relógio. Pronto, não teve nada. O que que se está investigando aqui? Qual que é o grande crime dessa história? Tudo foi devolvido. Enfim, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? O que eles estão fazendo é justamente essa ideia de bater em Bolsonaro a qualquer custo. E o que impressiona nessa história é porque eles precisam bater tanto no Bolsonaro ainda. Isso só mostra o quão fraca está a mídia tradicional hoje em dia. Houve uma época no passado, né? Esse pessoal faz isso, não é de hoje, meu amigo. Esse pessoal sempre fez isso. O que eles não estão acostumados é com eles fazerem isso e não ter o efeito, que é o que está acontecendo agora. Antigamente, quando a Rede Globo queria derrubar alguém, queria destruir alguém politicamente, pô, fazia assim, ó. Num instante destruia todo mundo. Lançava uma história dessa, não ia ter ninguém contestando. A pessoa estava destruída politicamente imediatamente, né? Agora, olha o que eles estão fazendo. Há quanto tempo que eles estão batendo no Bolsonaro desde o governo, desde 2019, coisa e tal, e não conseguem mudar a opinião pública. Eles vão ter um problema, porque quando eles conseguirem finalmente destruir Bolsonaro, eles vão ver que Bolsonaro não era o problema, no final das contas, que o problema é muito mais interior, é muito mais sério, é muito mais amplo do que isso. Esse pessoal está se preparando para um problema grande, né? Agora, é sempre muito triste ver a Polícia Federal, como que rapidamente a Polícia Federal caiu no conto da esquerda. É o que eu falo para vocês, cara. Todo governo, ele é essencialmente de esquerda, ele tende à esquerda. Por quê? Porque todo funcionário público, todo mundo que tem algum grau de chefia dentro da máquina pública, quando o governo aumenta de tamanho, o poderzinho dele aumenta um pouquinho também. Então, todo mundo quer mais poder. Todo chefe de sessão, de departamento no governo, todos eles, no final das contas, têm uma tendência a gostar de crescer. É lógico, não estou dizendo que todos sejam de esquerda. Existem muitas pessoas dentro do serviço público que são de direita, que veem o problema que o Estado, ele vive da sociedade. O Estado precisa deixar a sociedade crescer. O Estado precisa ser o mínimo, precisa intervir o mínimo possível, ou, de preferência, não intervir em nada para a sociedade crescer. E isso poder ajudar o próprio Estado com mais impostos, né? Mas esse pessoal é a minoria. A maior parte das chefias, não do funcionário público necessariamente, mas é funcionário público em posição de chefia, em posição intermediária. Para eles, quanto mais o Estado crescer de tamanho, mais cresce o poder deles. Então, existe sim essa tendência desse pessoal ser mais à esquerda, querer um Estado maior, preferir o Lula. Então, por isso que é muito fácil para eles imediatamente começarem a cooptar a Polícia Federal para virar uma polícia de Estado, uma polícia de política, uma polícia de opinião. Infelizmente, isso era meio que esperado. Não sei se alguém tinha a expectativa de que a polícia fosse incorrompível, ou a Polícia Rodoviária Federal fossem pessoas do bem, coisa e tal. Não, a máquina está na mão da esquerda, e sempre que a esquerda chamar, a máquina vai. O que nós temos que fazer é duas coisas. Primeiro, jamais desistir da luta política. É lógico, temos que continuar elegendo candidatos de direita, candidatos com Estado mínimo, para tentar manter o Estado controlado, pelo menos. E, por outro lado, a gente tem que tentar resolver o nosso, meu amigo. Esquece aí, tentar consertar o país, porque o país como um todo, o governo brasileiro como um todo, já foi para o saco. Depois que uma grande parcela da população brasileira votou no Lula, alguns dizem até que a maioria votou no Lula, como que você vai ter confiança nesse país, cara? Não tem mais o que você confiar nesse país. Já foi para o buraco, já acabou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.